Música Vermelho né, a frente perto da área E pouca gente preto, agora sim o Tote chegou Toteinho dentro da grande área, chamou pro pé canhoto A bola rolada de primeira Gol É isso, é isso que ele faz Bate bem na bola Sai na frente o quarto Preparado pra fazer a defesa, Zé Matheus, bate Gol Bate forte, bate rasteiro, o Renan escolheu pro outro lado E o Brusque chega ao segundo louco Foi, foi embora Olha aí o chute, golaço Zé Matheus, uma pedrada com a perna esquerda Gol Numa região do campo que ele tava cercado por dois jogadores Mas não costuma fazer o Grêmio essa marcação, pressão pra roubar na saída de bola Bola pela direita agora com Zé Matheus, cruzamento pra área, que isso, Fernandinho Bola chega na direita Bom corte no momento do cruzamento, bola na segunda trave, bola perigosa Tito feito, vizinho de cabeça do Bahia Chega pra fazer o toque, ele é prazer Ganhou no meio, Zé Matheus lançou na área É pro Fernandinho, triplou bonito pra fazer o golaço E o Sandro cabeçou uma bola pra fora, uma bola parada Escantei o batido, o toque pro gol Saiu fraco, pegou bem Bola enfiada Cruzamento pro gol direto A bola foi pra fora Jean Kleber por ali, chega rasgando Bateu pra frente O Betão A bola sobrou Tapa pro meio A bola foi pra fora, uma 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 bola foi pra fora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.